Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou a Natália. Hoje eu vou fazer com vocês Coffee Lemonade, que é um tipo de limonada de café. E esse é o novo quadro Café Nomia. Confesso que eu ainda não experimentei, eu vou fazer aqui pra experimentar junto com vocês. Vamos ver se é gostoso isso aí. Vamos ver se é gostoso. Vamos ver se é gostoso. Vamos ver se é gostoso. E aí chegou o meu! Lembra bastante chá gelado de limão. Vale a pena gente, vale a pena. Música 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 Música